Foi uma segunda-feira cinza para quem está acostumado a vestir azul, preto e branco. Essa situação do Grêmio para nós, que é gremista, está sendo muito ruim, né? Temos na zona de rebaixamento, ficou muito ruim. Contra o Santos, o Grêmio teve nova oportunidade de sair dessa zona. E falhou mais uma vez. Já são 12 derrotas em 23 rodadas disputadas. O Tricolor tem a segunda pior campanha entre todos os participantes do Campeonato Brasileiro. Com atuações ruins e com raros resultados positivos, o fim de semana marcou também o fim de um ciclo. Depois de 21 partidas, com 9 vitórias, 9 derrotas e 3 empates, Felipão deixou o clube com um aproveitamento de 47%. O trabalho em si não foi bem executado, porém é um torcedor gremiça, é uma figura do clube, quis ajudar, veio para ajudar. Não deu certo, tem que mudar. Enfim, vida que segue, vida do Felipão também, o Grêmio tem que buscar uma outra alternativa também, porque não estava apresentando resultado. Essa foi a quarta passagem de Luiz Felipe Scolari como técnico do Grêmio. O período de apenas três meses no cargo foi curto, mas o suficiente para atingir uma marca histórica. Com 385 jogos, ele se tornou o segundo profissional que mais comandou o clube. Na privilegiada relação, o agora ex-treinador gremista só fica atrás de Renato Portaluppi. Na última entrevista, ainda com o trabalho respaldado pela diretoria, Felipão pretendia seguir o projeto, mas reconhecia a situação complicada da equipe. Eu vejo cada dia mais difícil? Sim, claro, eu vejo como vocês também. Não estou mudando o discurso de vocês, não. Mas se nós não continuarmos trabalhando e se nós não formos homens, na excepção da palavra, para buscarmos o que pretendemos, aí sim a gente vai entregar tudo de mão beijada, como pode muita gente estar pensando. Restam 15 confrontos para evitar o terceiro rebaixamento no Brasileirão. A projeção, de momento, é fazer metade dos pontos restantes para que isso não aconteça. Dos 45 pontos a serem disputados, seria preciso somar 22. Até agora, em toda a competição, o Grêmio tem 23 pontos em 23 jogos. A tarefa é difícil, mas não impossível. O torcedor tem que acreditar, tem que apoiar o time. Eu acho que se a gente engatar aí duas vitórias, pode ter uma melhora aí, subir um pouco na tabela e sair dessa situação. A gente tem que ser melhor do que quatro times apenas, não são 20, são quatro.